Streetcar Fest, quinta edição, é o Encontro dos Encontros Super Truque vs Trevião Mixagens DJ Renegado Sem sombra de dúvida Sem sombra de dúvida O melhor O melhor O melhor Streetcar Fest, quinta edição, dia dezenove de dezembro No Clube Casa Verde Ei, Riba, Marf e Kelly Yeah, you never said a word, you didn't send me no letter Don't think I could forgive you See, our word is slowly dying, I'm not wasting no more time Don't think I could believe you Yeah, oh, ja, 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 yeah Oh, yeah Yeah, okay Oh, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah Tchau, tchau. Tchau, tchau. www.portalautosom.com.br 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma